Oi, hoje o vídeo é com resenha dos esmaltes da coleção Assim e Pronto da Colorama. São seis esmaltes no total, três cintilantes e três cremosos. Esse é o Bela e Fera. Ele é um vermelho bem escuro, bem elegante, e eu achei que na unha ele fica até um pouco mais escuro que no vidrinho. Na unha ele é bem escurão, um vermelho bem intenso, bem fechadão, sabe? Eu achei o esmalte um pouco líquido, sabe quando o esmalte vai escorrendo muito pra cutícula, quando você tá limpando os cantinhos? Mas mesmo assim ele tem uma pigmentação muito boa, com duas camadas cobriu perfeitamente bem. Esse é o resultado da primeira camada, e agora eu vou passar pra segunda. Na hora de passar ele é super tranquilo, desliza super bem na unha, não mancha, não marca. O fato dele ser um pouquinho mais líquido só me atrapalhou um pouquinho na hora de ir limpando os cantinhos. Esse é o resultado com duas camadas, e esse é o resultado dele sem extra brilho. Então ele tem um brilho muito bonito, intenso. Esse é o Guerreiro e Preguiçosa. O esmalte é verde cremoso, mas é um verde bem escurão. Uma opinião pessoal minha sobre a cor, minha, eu não gosto de esmalte escuro, então eu não gostei da cor desse esmalte. Porque eu não gosto de esmalte que é tão escuro que parece preto. Eu gosto quando o esmalte tem personalidade. Se é verde, tem que ser verde. Preto é o preto. Esse é o resultado de uma camada do Guerreiro e Preguiçosa. Fica ainda muito manchado e muito claro, então agora eu vou passar pra segunda. E ele, na primeira camada, você vê o verde muito bem. Da segunda pra frente, você já não vê esse verde que você vê no vidrinho, sabe? Ele é muito escuro, fica tipo quase preto. Esse é o resultado de duas camadas e eu vou passar pra terceira porque eu senti muita necessidade. Achei que ele não é muito pigmentado. No sol, dá pra dar uma realçadinha assim no verde, mas fora isso, é praticamente preto. Esse é o resultado de três camadas. Ele é um esmalte mais fluido, mais líquido e pouco pigmentado. Então eu precisei de três camadas pra cobrir bem. Por ser mais fluido, apesar das três camadas, não ficou um acabamento grosso e não demorou a secar. Ele seca super rapidinho. Esse aqui é o resultado sem extra brilho, ou seja, é um esmalte que tem um brilho muito bonito, tem um acabamento muito bonito, mesmo sem o top coat por cima. Esse é o Mega e Decidida. Esse esmalte é um roxo super intenso, me lembra bastante o Noite Quente, que é um esmalte bem famoso da Colorama também. Só que ele tem um brilho, ele é cintilante. Então ele tem esse brilho meio azulado, roxo. Essa é a primeira camada do Mega e Decidida. E agora eu vou passar pra segunda. E é aquele tipo de cor que é diferente, né, que foge do clássico do vermelho, mas que continua elegante. Eu achei a cor muito maravilhosa, intensa, vibrante. Esse é o resultado das duas camadas. Ele tá aqui com o resultado de duas camadas sem extra brilho. E o brilho é bem bacana, seca super rapidinho, isso é muito bom. Esse é o Mocinha e Bandida. Esse esmalte é cremoso, um vermelho muito intenso, puxando assim pro laranja. A cor é muito vibrante. Com duas camadas cobre bem. Na primeira fica um pouquinhozinho falhado. E na segunda fica sensacional. Esse é o resultado da primeira camada. E apesar de ser bem pigmentado, eu vou passar pra segunda, porque ainda tem algumas falhas. E a esmaltação flui super bem. O pincel, ele desliza bem na unha, sem deixar mancha, sem deixar marca, e não escorre pros cantinhos, porque ele não é tão líquido. Ele tem uma consistência muito boa de esmaltar. Esse é o resultado de duas camadas do Mocinha e Bandida. E esse resultado tá sem extra brilho. Ou seja, o acabamento é fantástico, tem um brilho bem legal, mesmo sem passar um extra brilho por cima. Tô apaixonada por essa cor. É maravilhoso. Esse é o Fina e Sem Frescura. Esse esmalte é cintilante. Ele é um nude cintilante. Só que na verdade eu acho que ele é um champanhe, com uma pegada meio douradinha, assim. Super, super clarinho e discreto. Fica super delicado na unha. Esse é o resultado da primeira camada. E agora eu vou pra segunda. Como ele é cintilante, por ser mais claro, ele marca bem o pincel, quando você vai dando as pinceladas. Então não é aquele esmalte que super vai fluir na hora de esmaltar, super fácil, não. Esse é o resultado com duas camadas. Eu pensei em tentar passar uma terceira, mas eu testei em uma unha, no dedão, e eu vi que não fez muita diferença. Então eu vou deixar só com duas camadas mesmo. E esse resultado tá sem extra brilho. Na primeira camada fica bem marcado. Na segunda já dá pra disfarçar bem, como tá no meu aqui. E a dica é não começar a pincelada do meio da unha. Sempre vai lá embaixo na raiz da unha e sobe pra ponta da unha. Se começa no meio, vai marcar bem. Esse é o Romântica e Ousada. Esse esmalte é cintilante, é um rosa pink, um pouquinho mais escuro, mas assim, bem intenso. E a cintilância dele dá pra ver mais no vidrinho do que na unha. E eu achei que quando ele seca, ele perde um pouco do brilho. Esse é o resultado da primeira camada do Romântica e Ousada. E agora eu vou passar pra segunda, mesmo o esmalte tendo uma pigmentação muito boa. De toda a coleção, ele é o mais pigmentado. Na primeira camada já deu uma cobertura muito boa e na segunda ficou 100%. Esse é o resultado de duas camadas do Romântica e Ousada. Dá pra ver que ele tem um brilho meio arrochado, meio azul, tá vendo no vidrinho? Na unha não realça tanto. Eu amei essa cor, mas eu acho que eu ia amar ainda mais se a cor da unha fosse igualzinho o que eu vejo no vidrinho. Que é esse cintilante com esse micro brilho roxo azul lá. Então essa é a coleção Assim e Pronto da Colorama. No geral, os esmaltes estão com a qualidade fantástica. Todos secaram super rápido na minha unha, mesmo sem óleo secante, mesmo sem extra brilho. A pigmentação tá muito boa, com exceção do Guerreiro e Preguiçosa, que é o verde. Ele é bem ralinho e precisou de três camadas, como eu mostrei. E os esmaltes ficaram com acabamento muito bom. Esse aqui foi o único que manchou um pouquinho por ser um cintilante mais claro. E todos eles eu mostrei no vídeo sem extra brilho. Ou seja, tem um acabamento muito bom, mesmo sem a ajudinha do top coat. Na ordem do que eu mais gostei pro que eu menos gostei, então fica... Em primeiro lugar, o Meigue Decidida, que é um roxo maravilhoso, super diferentão. Depois, o Mocinha e Bandida, que é esse vermelhão poderoso. Depois, o Romântica e Ousada, que é esse rosa, que só perdeu o ponto comigo. Porque na unha ele não tem a cintilância do vidrinho. Em quarto lugar, o Belly Fera, um esmalte vinho super elegante. Em quinto lugar, o Fine Sem Frescura, que é um esmalte bonito, mas assim, não tem nada demais na minha opinião. E em último lugar, o Guerreiro e Preguiçosa, que é esse verde que eu realmente não gostei. Não é o tipo de cor que eu gosto. Então, ele perdeu, ficou em último lugar. E se fosse pra comprar só os que eu realmente gostei muito, eu deixaria de comprar esses dois aqui. Ah, abro um parênteses para uma informação super irrelevante dessa coleção. Eu odiei os nomes, achei bem tosquinho. E não é o tipo de nome que é marcante, que você sabe qual esmalte você tá usando, sabe? É porque é tanta palavra, tanta combinação de nome, que você não sabe definir. Então, assim, se alguém te pergunta na rua, ou se você quer sugerir o esmalte pra alguém, você não consegue lembrar se é mocinha e bandida, se é mocinha e ousada, se é mocinha e decidida. Muita confusão, não gostei. Não achei que são nomes marcantes pra gente lembrar qual é o esmalte. Me conta aqui nos comentários qual o seu esmalte preferido nessa coleção. Vou deixar fotos lá no blog Unhas de Alice e também no meu Instagram, arroba Unhas de Alice. Se você gostou desse vídeo, curte apertando no joinha e se inscreva no canal. Tchau, tchau!